O que é que leva um ser humano a fazer isso? O que eu digo é personalidade. Todos têm a coragem de fazer isso aí. Então, isso é personalidade, mas isso não muda nada. É o mesmo foco. E falando sobre o jogo, o time está de parabéns. E continuar assim para não surpreender a você. É a segunda vez que você bate uma bola na trave, a bola quase entra e no rebote acontece o gol. Tá bom que o teu time é bom o gol. Mas tá bom que essa bolinha bater na trave e entrar não, velho? É, eu vou ter que falar com o Chapinho porque ele tá fazendo alguma coisa. Tá batendo o tambor alguma coisa porque é sempre só pra ele. Mas fico feliz fazendo o gol. É em casa que tá ganhando, é o grupo. E continuar assim que pensar no próximo jogo que tem que ganhar.